Oi, eu sou a Débora, seja muito bem-vinda ao D8. O vídeo de hoje é mais um vídeo de tips de D&D pra quem tá começando ou quem tem dúvidas sobre regras e mecânicas de jogo. Antes de começar o vídeo, já quero pedir pra você se inscrever no canal e ativar as notificações pra não perder conteúdo e já deixa seu like nesse vídeo e compartilha com seus amigos. O vídeo de hoje vai ser específico pra uma coisa muito importante nos jogos de D&D e de RPG em geral. Utilização de magia. A primeira coisa que a gente precisa entender sobre magia é que cada classe mágica ou cada classe que pode utilizar magia vai utilizá-la de uma forma diferente. Ela pode ter uma função ou ela pode ter uma origem mais divina ou pode ter uma origem sanguínea ou de alguma outra fonte. Então vai depender muito de qual classe você está querendo jogar. Eu vou deixar aqui nos cards a playlist só com vídeos de D&D que explica todas as classes. Então se você está interessado em alguma classe de spell, de magia, você pode ir lá nos vídeos e dar uma olhadinha mais especificamente como essa classe se comporta com a magia. Agora, considerando que você já entende como o seu personagem prepara ou conhece magias, vamos entender como é lançar magias e como elas funcionam dentro do jogo. A primeira coisa que você precisa saber é que cada magia tem um tempo diferente para ser lançada. A maioria delas é uma ação mesmo, mas algumas delas podem ser uma bônus ação ou uma reação ou até tempos mais longos, por exemplo, se você estiver castando uma magia como um ritual. E aí ela vai demorar uns 10 minutos, mais ou menos. Tem algumas que demoram um pouco menos, mas existe essa variação de tempos. Cada magia tem o seu tempo para ser utilizada, para ser carregada. E você vai precisar ler na descrição da magia qual é o tempo que essa magia vai tomar. Lembrando que quando você casta uma magia como uma ação bônus, você não pode utilizar outra magia como uma ação, a não ser que ela seja um truque, porque é uma magia um pouco mais fraca. Então você só pode usar uma magia como uma bônus ação se você não utilizou magia como uma sua ação. Outra coisa muito importante que você precisa saber sobre as suas magias é o range dela, ou qual é a distância em que ela pode ser lançada ou no que ela tem que ser lançada. Algumas magias vão ser originadas em um ponto no espaço ou ela pode ser lançada em um ponto vazio no espaço e algumas tem que ter como alvo uma criatura ou um objeto. Existem também magias que só podem ser lançadas com o alvo em algo que você toca. E isso pode até incluir você mesmo. E tem magias que só podem ser lançadas em você. Por exemplo, shield. Shield é uma magia que cria uma barreira, é uma magia de reação que cria uma barreira para você não ser atingido por algo. Então você pode castar essa magia, mas só em você mesmo. Também você tem que observar no range da magia qual é a distância em que ela pode ser lançada. Por exemplo, se você quer lançar uma magia que só pode ser lançada até 60 feet de você, mas a criatura está a 80 feet, então você provavelmente vai ter que se aproximar dela antes, senão a magia simplesmente não vai chegar até o alvo. Outra coisa extremamente importante quando a gente vai utilizar uma magia são os componentes que essa magia necessita. Algumas magias precisam de componentes verbais e somáticos, ou seja, você precisa falar e fazer gestos de mãos. E algumas magias precisam de componentes materiais. Para isso, o seu personagem vai precisar ter uma bolsinha com esses componentes, ou um foco arcano, que aí inutiliza essa bolsinha. Você não precisa ter ela se você tiver um foco arcano. Um foco arcano pode ser um cajado, ou uma varinha, ou um cristal, qualquer coisa que esteja na lista de focos arcanos possíveis. Ainda sobre componentes materiais, algumas magias necessitam de componentes que custam um certo tanto de dinheiro. Então ela vai estar dizendo lá se ela precisa de algum objeto que custe determinada quantidade de peças de ouro. Para isso, você vai ter que utilizar as suas peças de ouro, ou comprar esse material que ela pede. Lembrando que na maioria das vezes, esse material é consumido completamente pela magia. Ou seja, se você quiser utilizar essa magia de novo, em um outro momento, você vai ter que ter novamente o dinheiro necessário, ou o material que ela pede. O próximo tópico sobre magia é a duração das suas magias. A maioria delas é instantânea. Ou seja, você usa magia e ela simplesmente acontece, acabou e é isso. Mas tem algumas magias que duram turnos, ou horas, ou dias e até anos. Para algumas magias vai ser necessário que você fique concentrado nela. Isso quer dizer que se você perder a concentração por algum motivo, ela acaba. E tem algumas formas de você perder a concentração. Uma delas é utilizando outra magia que seja de concentração, e aí você não vai, teoricamente, conseguir se concentrar em duas coisas. Então, se você tem uma magia de concentração e lançou outra de concentração, você automaticamente esquece aquela lá e aquela ali acaba. Uma outra forma de perder a concentração é tomando dano. Ou seja, se você está no combate e está concentrado numa magia e tomou algum dano, você pode perder a concentração. Para saber se você perde a concentração ou não, você vai fazer um teste de constituição. Então, se esse teste for menor do que 10 ou menor do que a metade do dano que você tomou, você perde a concentração e o feitiço acaba. Outra forma de você perder a concentração é estando incapacitado. Então, se por acaso você foi a zero de vida e estava concentrado em uma magia, ela simplesmente acaba. Junto com a sua vida. Oi, quê? Uma das principais coisas que você precisa saber sobre utilizar magia é qual é o ponto de origem dessa magia, principalmente se for em magias em área. Então, qual é a área de efeito dessa magia? E as áreas de efeito podem ter alguns formatos diferentes. A área de efeito pode ser uma linha, ou um cone, ou um cubo, ou um cilindro, ou uma esfera. Na maioria das vezes, essas áreas de efeitos têm um ponto de origem. E, geralmente, esse ponto de origem é um local que você possa ver, um local vazio que você possa ver. Mas existem algumas magias que o ponto de origem é você mesmo. Um exemplo é a magia Burning Hands. E o ponto de origem dela vai ser, obviamente, as suas mãos. Cada magia que tiver uma área de efeito vai ter uma área específica. Claro que não vão ser todas iguais. Então, vai estar na descrição da sua magia qual é o tamanho dessa área de efeito. E é muito importante que você saiba que magias em área podem acertar os seus aliados. Então, se tem algum aliado seu na área da magia onde você quer lançar, então, ou você pensa novamente e lê de novo, e mais uma vez, para ter certeza, ou você, de alguma forma, dá imunidade para o seu amigo. Um exemplo é os magos da escola de evocação. Quando os magos da escola de evocação lançam uma magia em área, eles podem escolher uma quantidade de criaturas, que vai depender do nível deles. Lá no vídeo de magos, eu expliquei direitinho, eles podem escolher uma quantidade de criaturas para ficar imunes ao efeito da magia. Se você não tem esse tipo de habilidade, você tem que pensar com muito cuidado qual é a área da magia e onde você vai colocar essa magia. Onde você vai colocar o ponto de origem da magia. Para que, bem, não afete seus aliados também e eles não sofram as consequências da sua magia e, enfim, morram. Eu vou deixar uma imagem aqui do lado com uma explicaçãozinha de como são as áreas de efeito das magias. Porque você precisa entender como que a área da magia se estende além do ponto de origem que ela, bem, foi originada. Então, se é um cone, ele pode ir para qualquer direção que você quiser. Tanto para frente quanto para cima. Ou você pode colocar em cima e ele ser para baixo. Você pode fazer da forma como quiser. Com o cubo e com o cilindro, ele também parte de uma das extremidades. Mas com uma área esférica, por exemplo, ela vai ser do centro para fora. Existem algumas magias que simplesmente vão acontecer mas existem magias que vão ser necessário que você faça um ataque mágico. Para isso é como se você fizesse um ataque à distância ou mesmo um ataque corpo a corpo e você vai ter que rolar o D20 e ver se você acerta ou não a magia. É exatamente como se você estivesse fazendo um ataque de arma. Só que em vez do dano da arma, você vai dar o dano da magia. E também existem algumas magias como é o caso de magias em área, por exemplo e algumas, muitas outras em que não você vai ter que fazer um ataque mas o seu oponente vai ter que fazer um teste para ver se ele vai sofrer as consequências da magia ou se ele vai passar no teste e geralmente ele toma metade do dano se não for um truque ou uma country. Utilizar magias no D&D, na minha opinião é uma das coisas mais legais do jogo mas é um pouco complexo porque tem muitas informações, pequenas informações nas suas magias. Então, se você escolheu uma classe que utiliza magias ou se você gosta de magias pega sempre um aplicativo que tem aqui na descrição alguns exemplos ou mesmo na internet, qualquer lugar que tenha exatamente as descrições da magia e leia bem as suas magias para você entender como elas funcionam e não acabar gastando slots desnecessários ou até, enfim, matando algum dos seus amigos sem querer. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender como funciona a utilização de magia no D&D. Se você gostou dessa dica e desse vídeo já deixa seu like não se esquece de se inscrever no canal ativar as notificações e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. Por hoje eu fico por aqui um beijo tchau!